1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4, dobra a perna e dou um salto Viro e me vira o revés e se eu caio, tô até 10 Depois dessa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Quando sou criança, viro orgulho da família Giro em meia ponta sobre minha sapatilha Quando sou brinquedo, me dão corta sem parar Se a corda não acaba, eu não paro de dançar Sem querer esnobar, sei bem fazer um grande cá E pra um bom salto acontecer, me abaixo num denubriê Sinto de repente uma sensação de orgulho Se ao contrário de um mergulho, pulo no ar num ganjetê Quando estou num palco entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro voar, voar, voar Toda bailarina pela vida vai levar Sua doce sina de dançar, dançar, dançar Um, dois, três e quatro Dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés E se eu caio, conto até dez Depois essa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Depois essa lenga, lenga toda, recomeça Depois essa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Depois essa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Tô tão cansada Depois essa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Obrigado.